A população do suco de Tutuluro do posto administrativo de Sámen ainda não tem acesso às infraestruturas básicas. Os habitantes do suco de Tutuluro do município de Manufaia vivem sem água e eletricidade que condiciona as atividades no dia a dia. As estradas no suco encontram-se também em más condições. O líder comunitário disse apresentar a proposta ao ministério relevante, mas ainda não obteve nenhuma resposta. Questionado sobre o assunto, o administrador do posto administrativo de Sámen, Adelino de Aroso, afirmou que o governo propõe-se no plano para o próximo ano a fim de resolver a questão. Segundo a observação da RTL, os estudantes não podem viajar para o posto administrativo de Sámen e Vila, por causa do mau estado de estrada e ponte de Carauulo, encontra-se ameaçada. O suco de Tutuluro, composto por sete aldeias e mais de 2 mil residentes e mais de 500 agregados familiares. A Reina Silva, na reportagem.